Hoje eu vou modelar a nossa nova mãe de todos, a Camila Noceda. Na cabeça eu fiz aquela bolinha de biscuit padrão com interior de isopor. O corpo eu modelei direto na massa pura mesmo. A seguir passei a arame aqui nos membros e comecei a preencher eles com biscuit. Depois de ter preenchido a primeira etapa, eu comecei a dobrar aqui os braços na marcação que eu fiz. E também fiz aqui o queixo da personagem, também junto com a marcação aqui pra fazer o contorno dos olhos. A seguir fiz todo aqui o contorno dos olhos. Coloquei um pouco de massa aqui na frente pra fazer uma bochechinha. Fiz a boca, as orelhas, o nariz, dei também uns retoques aqui na orelha. E fiz a sobrancelha, que é o primeiro personagem que eu vou fazer com uma sobrancelha sem destaque. Eu espero que dê certo. Foca! E voltando pro corpo agora com bem mais preenchimento, né? Fiz aqui todo o preenchimento das pernas, do braço ainda nem tanto. E depois de fazer o preenchimento das pernas, também fiz aqui as botas dela. Nesse meio tempo também fiz o taco da dona Camila. Aí aqui agora terminei de reforçar o braço dela e fiz a primeira etapa da mão. E também fiz aqui a primeira parte das roupas, que inclusive acabei mudando um pouquinho o design no meio do caminho. Agora voltando pra cabeça dela, iniciamos aqui a modelagem do cabelinho. Calvície, né? E depois finalizamos aqui a peruca da mão, né? Todo cheinho o cabelo dela, tá? Aí passei umas camadas de biscuit aqui pra finalmente conectar os braços dela com o corpo, né? E fazer o resto da roupa. Só tá faltando essa mão aqui, né? Que como vai segurar o taco, eu resolvi fazer por último, né? Então eu vou fazer agora. E aí ela vai tá com a modelagem 100%. E esse é o resultado final da Camila no seda. E vai pra coleção. E vai pra coleção.